Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcello falando sobre o concurso Pernambuco, edital 2022. Concurso EMOP, PE, com 92 vagas. Senta o dedo no like, vem comigo. O governo do estado do Pernambuco, a Secretaria de Administração e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, EMOP, anuncia a abertura de concurso público que visa preencher 92 vagas em diversas cidades do estado. Então, pessoal, são aqui vagas para diversos cargos. Técnico em enfermagem, técnico de farmácia, entre outros. Pessoal, eu sempre falo aqui no canal, só não é técnico de enfermagem concursado quem não quer. Tem concurso todo domingo, pessoal. Todo domingo tem concurso. Então, aproveite a oportunidade para você estar aí galgando um cargo desse. Afim de atuar nos cargos, é necessário que o candidato tenha aí a idade mínima de 18 anos e esteja em dia com as obrigações conforme edital. É obrigações de eleitorais, militares, quando, no caso militares, né, se você for aí no público masculino, tá legal? Além disso, tem que atender aos requisitos de escolaridade exigidos, tá bom? Então, você acessa lá o site da banca Instituto Avalia, conforme cronograma do edital, para você ficar por dentro de tudo. A avaliação se dará por meio de prova objetiva e prova de títulos. A prova está prevista conforme o cronograma do concurso. O concurso será válido aí por dois anos, podendo ser prorrogado ou não, tá bom? Se você quiser material de estudo, já tem aí na descrição desse vídeo, nos comentários, para você estudar com qualidade e conseguir alcançar a função da aprovação. Pega o seu agora mesmo. Bons estudos, boa sorte, até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Fui!